E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana, aqui é o Consultoria de Viagem SP. Eu te ajudo com o seu planejamento de viagem aqui para a cidade, o seu roteiro de viagem. Então, pessoas que buscam informações aqui sobre o turismo em São Paulo, de forma geral, que querem elaborar o roteiro, que têm medo, enfim. Então, eu tô aqui para poder esclarecer essas questões, dúvidas que chegam até mim, que trazem, e compartilhar com vocês mesmo o conhecimento que eu tenho sobre a cidade de São Paulo. Eu sou formada em turismo, né? Então, assim, só para uma questão de gosto, né? De saber que eu gosto muito de turismo, sempre gostei. Eu tô aqui na cidade desde 2017. Quando eu cheguei, não conhecia nada aqui da cidade. Trabalhar, vim a trabalho, né? No ramo hoteleiro. Trabalhava com hotelaria aqui. Fiquei desempregada no Rio de Janeiro. Eu já tava com o trabalho lá. Quando eu tava fazendo a faculdade, pra mim eu pensei assim, nossa, eu nunca vou trabalhar com turismo. Com hotelaria. Eu nunca vou trabalhar com hotelaria. Mó escravidão, mó, sabe? Nossa, não, nunca, nunca vou. Só que aí acabou que eu caí na hotelaria. Eu trabalhei em uma empresa que prestava serviço de hospitalidade pra um hotel muito conhecido, que é o Grand Heights, que tem aqui em São Paulo também, mas foi o Grand Heights do Rio. Foi no ano que ele foi inaugurado, né? A empresa era Rio Que Esporte. Era uma empresa voltada pra esporte, na verdade. Então, ela fazia hospitalidade, né? Tinha professores pra você praticar esporte na areia, fazer yoga, enfim. Então, a empresa, ela disponibilizava profissionais pra atuar aí na hospitalidade do hotel. E, além disso, tinha essa parte de hospitalidade interna, né? Depois eles foram ganhando espaço e aí arrumar toalha, né? Na espreguiçadeira, levar cadeiras de espreguiçadeiras para a areia. Então, eu comecei lá como uma atendente e aí depois fui pro cargo de coordenador. Então, eu gerenciava a equipe pra fazer esse trabalho de hospitalidade no hotel pro Grand Heights. E aí que começou a minha questão com a hotelaria, né? No início da minha história com a hotelaria. Até então, nunca imaginei. Aí eu fiquei desempregada lá e mandei currículo. Meus pais já moravam aqui em São Paulo. E aí mandei currículo pras duas cidades. E aí consegui aqui em São Paulo, né? No Ibis. Então, foi meu primeiro trabalho CLT, inclusive, né? De carteira assinada. E aí comecei a trabalhar com a hotelaria. Entrei no ramo hoteleiro aqui na cidade. Trabalhava como recepcionista de hotel. Mas não conhecia nada. Então, os ótimos chegavam assim. E queriam saber dica de restaurante. Enfim. Queriam saber informações da cidade. Eu ficava tipo... Oi? Alguém me ajuda? Ahn? Onde que é isso aqui? Ahn? É... Perrine? Ahn? O que que é isso? Tipo... Sabe? Sabia zero. Conhecia zero, assim. Zero no sentido de dar explicação, de conseguir me localizar na cidade. Nesse sentido. Eu já tinha vindo turistar aqui algumas vezes. Porque meus pais, como eu falei, eles moravam aqui. Então, vinha, né? Pegava o metrô aí nos pontos ali, nas atrações principais. Então, conhecia, sim, algumas atrações na cidade. Mas eu tinha zero localização, né? Não conseguia me situar. Então, eu era bem perdida nisso. E não tinha as dicas ali, tipo, próximas. Ah, o que tem pra fazer aqui. Porque realmente já é uma coisa difícil. Porque a cidade é enorme. Tem muita coisa pra fazer. Então, quando você já conhece, já tem uma outra dificuldade ali. Mas eu não consegui realmente falar nada. Então, eu entendo vocês. Eu entendo... Até porque eu gosto de viajar. Então, quando eu vou pesquisar pra outros estados, eu também passo pela mesma dor. Pela mesma dificuldade que vocês. Mas aqui em São Paulo, é realmente tenso. Porque é simplesmente o maior estado, né? Do nosso país. Então, tem várias outras questões, né? Então, eu entendo a dificuldade. Pra começar a abordar esse assunto sobre hospedagem aqui pra vocês, eu gostaria de trazer uma curiosidade, né? Que são os tipos de hospedagem que o Ministério de Turismo, eles reconhecem como hospedagem. Que são sete. Então, eu vou falar pra vocês. Vou ler aqui, óbvio. Hotel, pousada, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico e flat e aparte hotel. Então, são esses sete tipos de hospedagem que são reconhecidos pelo Ministério de Turismo, né? Se vocês ficaram... Tem alguma dúvida em relação a esses tipos de hospedagem? Eu posso fazer um vídeo onde eu falo melhor das características deles. Mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, depois dessa leve introdução, é sobre os principais tipos de hospedagem, né? Que vocês mais procuram, mais recorrem aqui na cidade, né? O que é mais comum que cheguem de dúvidas até a mim. Que, no caso, é hotel. Eu já tenho indicação aqui de hostel também, mas não chega tanta dúvida. Chega assim, ah, eu quero uma hospedagem econômica. Mas não fala o nome exatamente. Mas seriam hotel, hostel, pousada e Airbnb. Que a Airbnb entraria na categoria do flat e aparte hotel, né? Que agora tá muito em alta essa questão da Airbnb. Realmente vale muito a pena. Aqui tem muitas opções boas em São Paulo de Airbnb. Eu tenho algumas indicações por aqui também. Uma delas é o Copan, que fica ali na República. E lá são vários apartamentos, né? Que tem no edifício Copan, é um edifício aqui em São Paulo. É histórico, inclusive. Mas lá são vários apartamentos disponíveis. Um mais lindo que o outro. E é só vocês entrarem e jogarem aí no Airbnb. E ir escolhendo as opções que vocês mais se identificam. Hospedagem, gente, é um assunto muito amplo. Que dá pra gente trabalhar bastante. Tirar muitas dúvidas em relação a isso. Mas ele é um assunto muito singular. Não dá pra eu chegar pra vocês e dar sim pra eu mostrar pra vocês opções de hospedagem. Ó, me hospedei aqui, achei legal, por isso, isso, isso. Mas é uma coisa muito particular. Por quê? Porque cada um tem um objetivo ali na viagem. Cada um vai viajar com uma quantidade de pessoas. Cada um tem... Gastar um é econômico, o outro é luxo. Tem um gosto pessoal ali. O que é importante que tenha em uma hospedagem pra você. Então é uma questão muito delicada, assim, pra você falar... Ai, o melhor hospedagem SP é com o melhor lugar. Não tem um lugar certo. Eu sempre bato nessa tecla. Porque realmente não tem um lugar certo. Tem muitos lugares bons aqui em São Paulo. Muitos bairros legais pra vocês ficarem. Muitos tipos de hospedagem diferentes. Mas isso, o que vai determinar, vai ser a sua pesquisa. Vai ser a sua pesquisa e o seu objetivo pra aquela viagem ali. Porque isso muda de viagem para viagem também. Se você tá fazendo uma viagem com a família. Se você tá fazendo uma viagem com o casal. Se você vai comemorar alguma coisa. Se você vai pra um curso. Se você vai pro evento. Enfim, tem Ns aí, motivos. E isso também é uma coisa pra vocês pensarem na hora de elaborar o roteiro de vocês. De fazer a escolha da hospedagem. Mas eu quero trazer umas dicas legais. Pra você que não conhece nada também aqui da cidade. E tá em dúvida aí onde se hospedar. Enfim, como fazer. Uma das opções legais que vocês têm. Vocês abrem o Google Maps. Vou compartilhar aí a tela com vocês. Vou mostrar. Vocês abrem o Google Maps e coloquem São Paulo. Escrevam São Paulo. Pra poder conseguir visualizar. Aqui a cidade. E aí vocês vão apagar o nome São Paulo. E vocês vão colocar hotéis. Quando vocês colocarem hotéis. Vão aparecer ali em vermelho. Todas as hospedagens disponíveis que tem. Então isso é uma técnica muito legal. Porque aí vocês conseguem ver aonde tá concentrada a maior parte dos hotéis. Então se ali tá concentrado. Tem uma concentração de hotéis. É porque é um local bom de hospedagem. Pra pessoa se hospedar. O que é um local bom? Que tenha infraestrutura. Que tenha comércio. Que tenha transporte. Se tem hospedagem ali. É por algum motivo. Porque as pessoas buscam aquele lugar. Porque é perto de evento. Porque é perto de restaurante. Enfim. Então isso tem a ver super. Então isso pode sim te auxiliar. Bastante na hora de buscar a sua hospedagem aqui na cidade. Essa é uma dica que eu queria compartilhar com vocês. E a outra dica que eu quero compartilhar com vocês. É vocês escolherem primeiro o que fazer na cidade. Então vocês vão escolher o que fazer na cidade. E depois que vocês já tiverem mais ou menos aí. Traçado a localização. O roteiro. Saberem mais ou menos os bairros que vocês vão passar. Vocês vão pegar um desses bairros aí. E vocês vão começar a caçar a hospedagem específica. E aí vocês vão ver. O que é legal vocês definirem também. Vocês vão se hospedar em Airbnb. Vocês vão se hospedar em hotel. Vocês vão se hospedar em pousada. Que eu falei que essas são as três principais aqui em São Paulo. Então vocês terem definido isso daí também. Ajuda já bastante. Porque já é um filtro. E outra coisa legal na hora de vocês estarem fazendo. Buscando aí a hospedagem. É utilizarem bastante. Explorarem bastante a questão dos filtros. Eu já tenho um vídeo aqui. Que eu expliquei isso. Ele é um pouco antigo. Mas super válido. Em relação à hospedagem. Beleza? Nesse vídeo aqui. Eu queria mesmo ajudar vocês com essa pesquisa. Aqui em São Paulo. Referente à hospedagem. Isso já vai ajudar muito, muito, muito. E eu quero fazer um outro vídeo. Vou ver se eu consigo postar ele amanhã. Fazendo essa semana. Sobre os bairros. E aí eu falo um pouquinho sobre as opções dos bairros que tem mais hospedagem. Enfim, já facilita. O que é legal também. Vocês saberem o que cada bairro tem. Enfim. Conhecerem um pouquinho a cidade. Beleza? Mas nesse vídeo eu queria falar isso mesmo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tá? De alguma maneira. Se vocês estiverem ainda com alguma dúvida específica de hospedagem. Se vocês querem alguma ajuda a mais. Não, Ju. Eu preciso aqui de uma ajuda para o meu caso específico. Isso, isso. É só vocês entrarem em contato comigo. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Eu vou deixar o link para vocês falarem comigo na descrição desse vídeo. E é isso. Tá bom? Mas tem muito vídeo aqui. Muito ajuda. Tenho certeza que vocês vão conseguir aí. Achar uma hospedagem perfeita para vocês. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.